Olá, a equipe de reportagem do RG de hoje divulga o projeto Meninas Super Cientistas. A iniciativa parte de alunas e professoras da Unicamp para estimular a ciência entre jovens estudantes do ensino fundamental. E olha, o projeto promete muitas atividades nos quatro finais de semana de junho. A gente vai saber tudo isso a partir de agora. Ane, Gabi, Juliane, Marcela e junto com elas um grupo de cientistas engajado na proposta de mostrar na prática como as mulheres podem atuar em carreiras de pesquisa. Meninas Super Cientistas é inédito na Unicamp. E eu queria saber um pouquinho, né, o que vai rolar agora no mês de junho, qual que é a proposta, quais vão ser as atividades aí? Então, serão quatro sábados de junho, teremos cerca de quatro atividades por dia. A gente vai contar com a presença da professora Eliana Amaral, que vai falar sobre carreira, como perseguir a carreira científica, e várias outras professores. Então, aqui do Instituto de Matemática, a gente tem a Laura Riffo e a Kelly Poud. A gente conta também com a professora Gabi e a professora Esther Colombini, que vai falar sobre robótica. A Jane Etten, que vai falar sobre astronomia. A Carolina Zabini, que vai fazer uma oficina de paleotologia. E teremos várias atividades com o Fantástico Mundo Matemático, show da física, nas Asas do Dragão, que é uma atividade na área de biologia. E vamos visitar dois museus. Muito bem. Bom, a Anny fez uma colinha aqui, porque são tantas atividades, né, que realmente a programação está bem diversificada. E a Gabi Celane é uma das professoras que vai administrar as oficinas aqui, ela é professora de arquitetura. Gabi, qual que é a pegada que você vai tentar buscar aí com essas alunas, enfim, como que vai ser isso? São atividades bem práticas. É, no caso da nossa atividade, vai ser desenvolvida no Laboratório de Automação e Prototipagem para Arquitetura e Construção. Então, é um laboratório que a gente já tem desde 2006, a gente já vem trabalhando com impressora 3D, com corte a laser, com fresadora de controle numérico, digitalização 3D. E o que a gente vê é o seguinte, Luísa, que na arquitetura já existe um número muito maior de mulheres na graduação. Então, a gente tem cerca de 70% de mulheres nos cursos de graduação. Mas quando chega na pós-graduação, em especial na área de tecnologia, como essa aqui na qual eu atuo, né, que você vai ter programação de computadores, modelos matemáticos, algoritmos e também a parte de tecnologia, assim, aplicada mesmo de máquinas, né, de equipamentos de fabricação digital, aí a coisa se inverte. Então, você vê hoje, dentre os meus 10 orientados de pós-graduação, só duas são mulheres. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter, por exemplo, a presença de uma ex-aluna do grupo, que hoje ela é uma super cientista, que ela coordena uma rede de laboratórios de fabricação digital no estado de Santa Catarina. Então, a gente mostra que as mulheres têm muita habilidade para lidar com a tecnologia. É isso mesmo, as meninas super cientistas. E a Ju, né, a Ju é mestranda também, está na organização desse evento. Ô Ju, como que vai ser a logística? Na verdade, são 50 alunas que vão participar de várias atividades diversas ao longo de quatro sábados de junho. Como que vai ser a logística? Vai ter, assim, o IMEC é o lugar principal das atividades, mas elas vão circular também pelo campus, né? Sim, sim. É tanto uma atividade para conhecer a Unicamp, quanto para inseri-las no meio acadêmico, científico. Então, elas irão conhecer o laboratório da Gabi, também farão a maioria das atividades aqui no IMEC, mesmo, Instituto de Matemática. Elas vão conhecer o Museu Exploratório daqui da Unicamp e a gente também vai levá-las para o Museu Aberto de Astronomia, que é lá no Pico das Cabras, que fica em Joaquim Egídio. E nós vamos oferecer o transporte, tanto para o museu, que fica um pouco distante, apesar de ser aqui na Unicamp, quanto para o MAS, que é o Museu Aberto de Astronomia, e isso já vai estar tudo incluso, assim, programado no nosso evento. Bem, agora, antes da gente saber das inscrições, que começam no dia 23, é um ponto importantíssimo, eu queria saber um pouco da Marcela, como nasceu essa ideia, porque, na verdade, a ideia, quem trouxe, pelo que eu entendi, foi ela, ela resolveu colocar um monte de gente na jogada para fazer isso dar certo, né, Mar? Como que surgiu a ideia de trazer o projeto Meninas Supercientistas para a Unicamp? Na verdade, o projeto surgiu no Rio de Janeiro, no Departamento de Ciências da Terra e Paleontologia, e eu mandei uma mensagem para a página Pequenas Cientistas, que é uma página das meninas da UFSCar. E eu perguntei a A, como vocês trouxeram o evento, como eu faço para trazer o evento para a Unicamp? Eu conversei com uma moça chamada Thais, e ela me falou que elas estavam em um congresso no Rio de Janeiro, pediram autorização para as mulheres do Rio, elas permitiram, então em São Paulo foi realizada a primeira edição em 2017, lá na UFSCar, aí ano passado teve uma edição na USP, em São Paulo, e agora a gente conseguiu trazer para a Unicamp, vai ser maravilhosa, nós focamos em ciências exatas. Que seja a primeira de muitas, né? Sim, a gente pretende dar continuidade ao evento, não necessariamente no IMEC, né, talvez seja legal ser itinerante entre os institutos ou algo do tipo. Ok, muito bem, vamos saber então das inscrições, Anny? Começam dia 23, como que isso vai acontecer? Porque são só 50 vagas, né gente? Pois é, as inscrições terão início dia 23 de abril, basta acessar o nosso site, www.facebook.com.br meninas supercientistas, as informações estarão todas lá. As inscrições são abertas para meninas, no ensino fundamental 2, sexto ao nono ano, e como já explicado, são apenas 50 meninas, então corram, não percam a data das inscrições. O período de trabalho vai ser manhã e tarde, assim, é uma imersão, é uma imersão necessária. Exatamente, das 9 às 5 da tarde serão as atividades aos sábados. Bem, aqui a gente tem uns objetos aqui que vão participar, livros, tem o Joaquim aqui, ó, do Fantástico Mundo Matemático, que também vai participar das atividades. Parece que logo teremos uma Joaquina também. Ah, vai ter uma Joaquina aí, ó, tá vendo? Novos projetos vindo pela frente. É isso aí, gente, meninas supercientistas em ação logo mais. Tchau, 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 tchau.